Aplausos 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 Chapéu, manga, larga, machetou E no seu alto-falante O som é do nosso berrante Nem adianta ler Porque sempre eu já tô Vou misturar modão Com baile da gaió Deixa do capa Que incomoda de viol As banhadeiras virou maloqueira As banhadeiras virou maloqueira As banhadeiras virou maloqueira De naveira, de cavalo Caminhonete, sono, tá Eu adoro Eu me amar De shortinho, cavadinho Ovo e vela de pião A banhadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum De shortinho, cavadinho Ovo e vela de pião A banhadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para, não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Um boiadeira Explodiu Um hit é um hit Tá porra, mena É mais uma da Ciclone É mais uma da Ciclone Puck, puck, puck Lega